Haja alegria Haja Casal Garcia Para a comemoração dos 40 anos de 25 de Abril, Rogério Vieira e Luís Gonçalves juntaram 69 amigos de várias facções políticas. O 25 de Abril, para mim e para a imensidão dos portugueses, foi o dia da liberdade, onde de facto se começou a respirar um outro ar, um ar mais puro, onde se pode dizer o que se pensa e agir em função da sua maneira de ver e pensar. Portanto, é a liberdade que representa para mim o 25 de Abril. O 25 de Abril, eu vivi, estava nas Erdenas. O 25 de Abril, para mim, representa muita coisa, porque os meus pais, que saíram de Portugal, vieram para a França justamente por falta de liberdade que tinham. E lembro-me muito bem do 25 de Abril. O 25 de Abril, nós, o único meio de comunicação que tínhamos era a rádio, que era ondas curtas, 31 metros ou 25 metros, salvo erro. E eu lembro nas informações que, na época, começava às 8 horas, houveu aquela revolução em Portugal, e eu, para mim, revolução de quê? Eu até pensei que era o povo que andava uns contra os outros, a matar-se uns contra os outros, e finalmente não. Era um povo que ia libertar outros, que nos libertava, que se libertava a si mesmo. O 25 de Abril, para mim, representa e representará sempre, sempre, o dia da liberdade. O dia da minha e da nossa liberdade e da liberdade de muitos de nós. Hoje mesmo, ao levantar-me de manhã, pensei no meu pai, uma pessoa que não sabia ler neste carreira, mas 40 anos mais tarde, quando ele acordou, veio até comigo e disse, filho, alguma coisa está-se a passar em Portugal? O que é que a rádio está a falar com alguma coisa em Portugal? É o fim da ditadura, do Portugal do passado. O fim de Abril não é de ninguém, é de todos. Não é deste partido, nem daquele, nem daquele outro, é de todos nós. E depois também, também foi a liberdade da mulher, e foi uma grande festa, que muita gente sofreu muito, e que fugiram de Portugal para aqui, porque, pronto, eu sei que muita gente lá na minha terra sofreu muito por causa desta ditadura. Estou para o 25 de Abril, teve em Moçambique, o meu sogro foi preso para o 25 de Abril, para ajudar a malta portuguesa, e pronto, e sempre está no meu coração, sou honesto em França, mas sou português, e com orgulho de ser português, o 25 de Abril é uma data feriada, sagrada para mim. O deputado Paulo Pisco, o Conselheiro-Geral de Assone, Pulo da Silva, também participaram neste jantar. Eu acho que este tipo de encontros são encontros naturais, e que são necessários, porque são momentos de partilha, são momentos em que os portugueses se sentem bem por estarem em conjunto, e neste caso ainda é mais importante, porque estão a comungar de um ideal comum, que é a celebração do 25 de Abril. De maneira geral, os portugueses encontrarem-se, seja por que razão for, para celebrar a Festa da Liberdade, isso ainda é mais importante, o que significa que todas estas pessoas, que estão aqui, querem perpetuar a memória do 25 de Abril, e isso é fundamental, e têm respeito por aquele momento de transformação e de viragem que ocorreu na sociedade portuguesa, porque houve muita gente corajosa, que inclusivamente muitos deles deram a vida para que isto viesse a acontecer, e é um pouco o respeito pela memória de todos aqueles que criaram condições para que as futuras gerações pudessem viver a liberdade. Quarenta anos é muito tempo, mas ao mesmo tempo, é um momento tão alto, tão forte da história do nosso país, da história de Portugal, que realmente as lições do 25 de Abril servem para o dia de hoje, não é? O 25 de Abril é todos os dias, é todos os anos, da mesma forma que o Salgueiro Maia considerava que somos todos capitães, não é? O 25 de Abril é sempre, e é para todos, enquanto houver boa vontade, vontade de fazer, de progredir, e pessoas como o Rogério Vieira, e como o seu amigo, que eram verdadeiros lidadores da liberdade, da democracia, gente que nós respeitámos, que admirámos, por certo lado, de forma que respondemos presente à chamada, e viemos hoje à noite para festejar com eles esse grande momento, que é um dos maiores, talvez, do século XX português, não é? Que é o 25 de Abril, para nós é uma honra e um orgulho estarmos presentes. Portanto, nós temos todos um dever de memória, portanto, e é importante cada um de nós ter consciência disso, consciência da vontade, das pessoas que se indignam, hoje falam-se muito desindignados, não é? Mas foi graças aos homens que não aceitaram, não é? Que correram riscos, que decidiram realmente mudar as coisas que hoje nós vivemos num país, porque hoje é um país a caminho do mundo moderno, enfim, com os esforços, com os problemas que temos tido, mas, enfim, somos um país europeu, um país moderno, hoje, indiscutivelmente, e um país futuro para as novas gerações verem em liberdade, realmente. Os 40 anos do 25 da Vila é bom, é pena ver o país na situação que está, um bocado triste de ver que já em 40 anos a Troika já tive que ir três vezes a Portugal, e isso é um bocado triste, porque eu mesmo sou empresário, e se eu fosse gerir as minhas empresas como os políticos que geriam o nosso país, já não tinha empresa nenhuma, não é? É esse o problema. Joaquim Alberto animou a noite interpretando canções de intervenção. a DMANU, a DMANU, a DMANU, Amém.